Colégios militares de seis cidades catarinenses estão com vagas abertas para estudantes no ano que vem. Um deles, um desses colégios, fica aí em Blumenau, não é isso, Moisés Stucker? Verdade, Marta. E muita gente tem o sonho de estudar em um dos colégios militares aqui do estado de Santa Catarina. Blumenau tem um colégio militar muito bem conceituado, inclusive, disciplinado, enfim. Os pais também batalham bastante por essas vagas dos seus filhos no colégio militar aqui da cidade de Blumenau. Então, você que tem esse sonho, presta atenção porque as 599 vagas disponíveis estão divididas em seis colégios militares aqui do estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages, Blumenau, Joinville, Laguna e Chapecó. As inscrições estão disponíveis até o dia 25 de outubro, conforme o edital. As vagas serão divididas da seguinte maneira, 50% delas destinadas a dependentes militares estaduais de Santa Catarina e 50% das outras vagas, a metade delas, ao público em geral. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e as vagas são divididas da seguinte maneira. Para o sexto ano, 420 vagas, para o sétimo ano são 69 vagas, aí para o oitavo ano são 16 vagas, para o nono ano 48 e para o primeiro ano do ensino médio são 46 vagas. Então, entra lá no site do colégio militar aqui de Santa Catarina e faz a sua intenção aí de vaga, você que sonha em estudar. São 599 vagas aí distribuídas pelos colégios militares aqui do estado de Santa Catarina, nas seis cidades. Marta. Obrigada, Moisés. E ainda falando em educação, estão abertas as rematrículas em Rio do Sul, não é isso? Traz os detalhes para a gente, por favor. É verdade, lá no Alto Vale de Itajaí, informação muito importante que vem da educação até o dia 25 de outubro. Então, aquelas crianças irresponsáveis por elas também que queiram fazer a rematrícula e continuar estudando nas mesmas instituições de ensino deste ano, então devem procurar a secretaria para que eles façam, então, a rematrícula para garantir a vaga do ano letivo de 2025. Eles devem procurar a secretaria da própria unidade escolar, então, para fazer essa intenção e atualizar todos os dados dos responsáveis. Já o período de novas matrículas da educação infantil do município de Rio do Sul começou na última terça-feira. As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria de Educação, que fica na Ladeira Porto Velho, número 333, no bairro Boa Vista, até o dia 29 de outubro. Mais informações no site riodosul.sc.gov.br. Então, fica dado o recado para os pais e responsáveis dos alunos do Alto Vale de Itajaí, na cidade de Rio do Sul. Volto contigo no estúdio, Marta.